Olá, minha gente! Pois o Caio mudou de escritorio, né? Vocês já me conhecem, aqueles que são novos aqui. Ainda não sabem que o Caio tem o seu escritorio em vários cantos do mundo, em vários cantos diferentes, né? Ao livre, como também dentro de um restaurante, de casa, entre outras coisas, né? Mas hoje nós vamos falar da Índia, gente, onde uma embaixada israelense em Nova Delhi foi sitiada por milhares de indianos, gente. Nós estamos, nesse momento, vendo coisas assim inacreditáveis e vocês sabem que quando acontece uma coisa no outro canto do mundo, nós também podemos perceber. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós estamos tão interligados que nesse mundo que a gente vive hoje em dia, para todos, tem algum efeito, né? E assim também o conflito entre o Hamas e o Israel faz com que uns saiam perdendo, outros saiam ganhando. E por isso, tem agora, nesse vídeo que eu vou mostrar agora para vocês, já já, tinha milhares de indianos à frente de uma embaixada israelense em Nova Delhi, nova dele, na capital, e eles fizeram uma manifestação, gente. Mas agora eu vou mostrar o vídeo para vocês primeiro, aí depois, daqui a pouco, já volto para explicar tudinho. Então, pessoal, vocês assistiram ao vídeo, né? O Caio continua aqui nesse ambiente, o chamado Frustixraum aqui do restaurante onde eu trabalho, o Frustixraum, a sala de café da manhã, né? Esse vídeo aqui. E muitas vezes eu uso para também passar as notícias diretamente para vocês. Mas escutam só, milhares de indianos, vocês viram nesse vídeo, fizeram uma manifestação em frente à embaixada israelense em Nova Delhi. Na tentativa de obter permissão para viajar a Israel para lutar contra os palestinos ou para substituir os trabalhadores palestinos em Israel, caso haja paz. Pois, eles estão agora, a necessidade de muitos indianos é bastante grande, eles veem isso uma grande chance de poder sair, de, de repente, conseguir uma vida melhor e sabem, ó, não sei como é que eles ficaram sabendo, né? Se houve uma propaganda ali também, que logicamente que no Israel a guerra também tem efeitos. efeitos fortes sobre as autoridades não gostam muito de falar, né? Mas o Caio, ele vai falar sobre isso e vai manter vocês informados. Escutam só, gente. Empresas israelenses querem indianos em vez de palestinos para trabalhar. Até 100 mil trabalhadores devem ser recrutados na Índia. O setor de construção, em particular, está pressionando pela mudança. O que isso tem a ver com a guerra contra o Hamas, vocês já podem imaginar, né, gente? 100 mil, gente! O setor de construção israelense pediu ao governo de Tel Aviv que permitisse que suas empresas associadas recrutassem de 50 a 100 mil trabalhadores indianos. Eles devem substituir 90 mil palestinos cujas permissões de trabalho foram retiradas pelas autoridades israelenses após o início da recente guerra contra as milícias islâmicas armadas na faixa de Gaza. Então, é justamente isso que eu digo para vocês. Esses são os efeitos. Para uns, eles vão perder e muito. E outros, eles podem ganhar com isso, né? Então, qualquer reação ao redor do mundo tem efeitos. A retirada em massa das permissões de trabalho dos palestinos está causando um sério impacto no setor de construção em Israel. Atualmente, a maioria das construções em obras está paralisada. Talvez, nós temos também pessoas que assistem do Israel, a gente aqui, o Caio, e vocês possam comentar se vocês também já perceberam. Então, muitas ou praticamente todas as obras estão paralisadas. E isso, logicamente, através da tirada da permissão de trabalho dos palestinos. No entanto, demorou algum tempo para que a notícia vazasse e para que o público, em geral, percebesse sua importância. Porque ninguém pensa nesse momento, ah, eles não têm mais permissão e, ah, mas isso é bom, né? Porque o palestino, nesse momento, deixa eles fora, tal, né? A população, grande parte, provavelmente pensa dessa forma e acha justo. E, ao mesmo momento, ninguém pensa adiante o que pode significar isso para o seu próprio país. E nós vamos lá. A receita do turismo já caiu de 8,4 bilhões em 2019 para 2,4 bilhões em 2021, devido ao bichinho. Já estava, em 2021, já estava baixinho, praticamente 1,4, não bem, né? Mas 1,4, ficou sobrando 3,4, ó, 1,4. Imagina agora, depois do início da guerra, nós fomos ao Egito, vocês sabem disso, né? Talvez vocês lembram, talvez vocês viram também os vídeos. E lá, quando a gente teve por lá, a minha querida, amada esposa também não estava querendo ir, por causa do medo, né? Que isso poderia se estender à guerra ali. E eu disse, não, vamos, vamos. E depois nós ficamos sabendo que lá, 50 a 60% do povo que reservou quartos, etc., casas, etc., eles não vieram, tá? E isso, logicamente, é dramático para eles. Pois bem, e nisso ali, no bichinho, a gente também vê, né, que 70% mais ou menos caiu. Imagina agora, depois do ataque também, o turismo deve sofrer, e muito. Os custos de uma campanha militar somente para a faixa de Gaza são estimbados em pelo menos 1 bilhão, 380 milhões por semana, gente. O custo do exército. Os custos do conflito com o Esbola e outros grupos no norte de Israel e no sul do Líbano ainda não estão incluídos aqui. Quase 1,4 bilhão de dólares por semana, gente. Quer dizer, 6 bilhões por mês de dólares e os outros possíveis conflitos que vão surgindo devagarinho não estão nem incluídos. Imagina só o que quer dizer isso para a economia. Os custos do conflito, desculpem, danos enormes também podem ser causados por ataques às instalações israelenses de produção de gás e petróleo em certas regiões. A produção do campo de Tamar já foi interrompida imediatamente após o início da guerra. O campo Liviata, por outro lado, continua operando sem perturbações, pelo menos até agora. Então, até ali também, vocês estão entendendo que tamanho tem as consequências dessas decisões? Claro que eles tinham que reagir, mas sabe sobre isso ninguém fala? As consequências das decisões. Mas o Caio fala, né? O Caio está aqui para vocês. saberem das coisas. Outros efeitos são esperados para o comércio exterior israelense. Os prêmios de seguro... Escutam só, gente. Estão sentados? Não? Mas sentem-se porque essa realmente é fogo. Os prêmios de seguro para navios que fazem escala em portos israelenses aumentaram 10 vezes, gente. 10 vezes. Quer dizer, se você pagava antes, vamos dizer assim, 100 euros, agora você vai pagar 1.000 euros. Quer dizer, 1.000%. Aumentou 1.000%, gente. O seguro para os navios que fazem escala. Inacreditável que consequências isso tudo tem, né? Custando dezenas de milhares de dólares americanos por cada escala. Nós temos notícias tão tristes ao redor do mundo e as decisões tomadas fazem com que muito mais pessoas vão sentir as consequências. Isso é que nem um efeito domino. Você empurra um e vai se estendendo, né? É fogo triste e que, na verdade, nós estamos vivendo... Eu sempre repito, né? A gente vive num mundo tão lindo. A natureza dá tanta coisa bonita para nós. E a gente não sabe se entender entre a gente, né? Sempre há ódio, procura de poder, etc, etc. Pessoal, forte abraço. Não esquecem de se inscreverem, né? É a única coisa que eu gostaria que vocês fizessem. Se inscrever para ter mais notícias e para o canal, a nossa família, poder crescer mais um pouquinho. Forte abraço. Até mais.